Olá galerinha, novamente com vocês no canal Matemática de Forma Fácil com o professor Edilson. Na aula 141 estarei apresentando o conteúdo inicial sobre PA, que são as progressões aritmétricas na parte de sequências matemáticas, tudo bem? Então eu vou fazer o primeiro vídeo sobre PA na parte de razão, como encontrar a razão de uma PA, a fórmula básica para encontrar a razão de uma PA. Peço a vocês, meus inscritos, que compartilhem, divulguem e os que ainda não são, que se inscrevam no meu canal para ajudar a divulgação do mesmo. Sem mais, tomo o vídeo à parte. Então galerinha, como eu estava dizendo, eu tenho aqui uma sequência, tá? Inicialmente eu tenho uma sequência, então eu já coloquei aqui o esqueminha. O menos 6 nessa sequência, ele é o primeiro termo, eu chamo de A1, o menos 1 é o segundo termo, o 4 é o terceiro termo, ou A3, né? O 9 é o quarto termo, que é chamado de A4, e o 14 é o quinto termo, chamado de A5. Então a fórmula básica da razão é essa daqui, R igual A2 menos A1, ou também pode ser A3 menos A2, tá? Mas em sala de aula eu geralmente uso A2 menos A1. Então vamos lá, primeiro exercício, a razão dessa PA será menos 1 menos menos 6. No caso aqui, na linha de baixo, a razão será menos 1 mais 6, ficando como razão igual a 5, positivo. É isso daqui o exercício, basicamente o mecanismo é esse. Estou levantando a folha para vocês visualizarem o que foi feito, tá? Se você pegar o A5 menos o A4, também dá 5, ó, 14 menos 9 dá 5, 9 menos 4 dá 5 também. E no exercício B, o item B do exercício 1, nós temos aqui 2, 2,3, 2,6, 2,9. Então, o que eu faço? Razão é igual a 2 menos A1. Então, no caso, a razão será 2,3 menos 2. Razão é igual a 2,3 menos 2, resulta em 0,3. Essa é a constante entre os números dessa sequência, tá bom? Se você também pegar, por exemplo, 2,9 menos 2,6, resulta em 0,3, tá bom? Então, galerinha, é uma aula bem básica, tá? Bem simples, mas eu fiz questão de começar pela razão de uma PA, para depois prosseguir, né, no estudo da sequência. Vamos ter vídeos que calcule o quarto termo da PA, calcule a razão da PA. Então, vamos ter bastante vídeo sobre PA e também PG nas próximas aulas, tá bom, galerinha? Agora, galera, no exercício 2, item A, eu tenho aqui 38, 35, sucessivamente, tá? Então, a razão será, por exemplo, o A2 é o 35 e o A1 é o 38, assim sucessivamente. Então, eu faço A2 menos A1, na linha de baixo, razão é igual a 35 menos 38. Então, a razão será igual a menos 3, é um valor negativo, chama-se de PA decrescente. Então, galerinha, ó, se a gente fazer também 29 menos 32, vai resultar em menos 3. Então, é uma constante. Eu fiz aqui para vocês verificar como que é o estudo da razão de uma PA, tá bom, galerinha? Galera, estou levantando a folha para vocês visualizar o que foi feito até agora, tá bom? Agora, no exercício 2, item B, eu tenho uma PA aqui, ó. A sequência é 1 terço, 1, 5 terços, 7 terços. O que eu vou fazer? Eu vou fazer razão igual a 2 menos A1, tá? Então, a razão será igual a 1 menos 1 terço. Tirando o mínimo, aqui, ó, isso implica que razão é igual... Vou tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 1, que é o próprio 3, tá? Toda vez que eu tiver soma e subtração de frações com denominador diferente, eu tiro o mínimo. E vou fazer 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1, continua dando 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, no caso, a razão dessa PA é igual a 2 terços. Bem simples de encontrar. Se você pegar aqui, por exemplo, 7 terços menos 5 terços, visualmente dá para você perceber que dá 2 terços. Tá bom, galerinha? E o último exercício da aula de hoje, que é uma aula bem rápida, eu tenho aqui, tem que ser 1, 1 mais raiz de 3, 1 mais 2 raiz de 3, sucessivamente. Então, eu vou resolver passo a passo para vocês que estão acompanhando. Então, razão é igual a 2 menos a 1. Então, eu vou pegar o quê? Na razão, eu vou ter 1 mais raiz de 3 menos 1. Beleza, galera? Estou acompanhando aí, estou levantando a folha para vocês visualizarem. Então, galerinha, razão será igual... 1 positivo com 1 negativo, eu cancelo, resultando em raiz de 3. E mesma coisa, se eu pegar, por exemplo, 1 mais 3 raiz de 3, 1 mais 3 raiz de 3, e subtrair de 1 mais 2 raiz de 3, fica vendo o que vai dar. 1 mais 3 raiz de 3 menos 1 menos 2 raiz de 3. Portanto, esse negativo com esse positivo, eu cancelo. E 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, resulta também em raiz de 3. Tá bom, galera? Está aí a dica. Fiz 5 exercícios rapidamente sobre razão de mapear. Espero que vocês tenham gostado. Curtam minha página, dê like, compartilhe meus vídeos e se inscreva. Tá bom, galerinha? Fiquem todos com Deus e abraços! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.